Olá pessoal, aqui é a Inara começando mais um vlog pra vocês. Hoje é sábado, agora são sete e meia da noite. O Igor tá vindo pra cá já já e a gente vai fazer hoje lanchinhos de frango e guacamole também. Ele vai trazer os ingredientes pra gente fazer, tô adiantando aqui o frango que eu já tinha aqui em casa. E aí a gente vai preparar, acho que vai ficar bem gostoso. Vou gravar um pouquinho pra vocês, já vai deixando o like pra mim. Se inscrevendo aqui no canal também pra você acompanhar os próximos conteúdos, tá bom? E simbora, vamos acompanhar mais um dia por aqui. Espero muito que vocês gostem. Quando ele não chega, já tô aqui adiantando o patê de frango, né, pra gente fazer os lanchinhos. Então eu vou fazer um patê de frango com esse frango aqui, que ele já tá cozido, desfiado, né, temperadinho também. E aí eu ralei aqui meia cenoura, cortei um pouquinho de cebolinha, um pouquinho de milho aqui também. E aí eu vou misturar com creme de ricota, colocar um pouquinho de sal pra fazer o patêzinho pra gente comer com o pão de forma, né, aí eu vou lavar umas folhinhas de alface também. E o Igor tá trazendo os ingredientes pra gente fazer a guacamole também. Prontinho, gente, ó, o patê pronto. Eu adicionei, ó, duas colheres desse creme de ricota aqui, aí coloquei um pouquinho de sal, misturei, vou deixar na... vou reservar na geladeira, é, pra depois só montar os lanchinhos. Mas olha só, ficou uma delícia! Mas olha só, ficou uma delícia! E aí Tchau, tchau. Olha só, gente, fiz os lanchinhos, aí eu cortei ele em seis partes, ó, e fiz assim em porçõezinhas, que eu achei que ficou legal, ó. E com a guacamole e com as torradinhas vai ficar legal pra comer assim, ó, até pra servir mais bonitinho, né? Gente, já amassei aqui o abacate, então, ó, pra fazer a guacamole, aí piquei a cebola roxa, o tomate, aí vou colocar o azeite, limão, sal e essa pimenta aqui com o cominho, ó, pra gente comer com torradinha. Tchau, tchau. 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 Pessoal, dia seguinte por aqui, hoje é domingo, agora são quatro horas da tarde. Eu acabei de tomar um banho, aí me troquei, prendi o cabelo aqui, eu vou lavar o rosto agora, passar pro doutor solar, passar um brilho nos lábios também, é, que eu tô saindo de casa já já, eu e o Igor decidimos andar de bicicleta hoje, faz tempo que a gente tava comentando sobre fazer isso, e a gente nunca tinha feito, aí hoje a gente vai pegar as bicicletas pra fazer, né, nosso exercício hoje. Geralmente, geralmente, no sábado, no domingo, aí a gente vai fazer caminhada e tal, aí hoje a gente vai andar de bicicleta, acho que vai ser bem legal. Então, eu vou terminar de me trocar aqui, porque eu tô meio atrasada, já lavei o rosto com esse gel de limpeza facial aqui, que eu já mostrei pra vocês, né, que eu comprei na carmaça manipulada. Vou passar protetor solar, vou passar hidratante na boca também, e é isso, só pra, né, não sair com a cara limpa, porque também tá bem solta, eu vou passar bastante protetor solar, caprichar bastante aqui no protetor solar, e é isso. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho, gente, passei bastante protetor solar, passei um pouquinho de corretivo também, só aqui nas olheiras mesmo, passei o gloss, né, nos lábios, e é isso. Tô com essa blusinha preta, esse top branco aqui por baixo, ó, que é o sunbegin e tênis, e simbora. Bom, pessoal, já tô de volta em casa, a gente passou na saiteria e pegou açaí pra mais tarde, agora eu vou tomar um banho, lavar esse meu cabelo, que ele tá puro óleo, olha só, vou lavar ele. Oi, pessoal, já tô aqui prontinha pra descansar, pra ir dormir, mas eu queria, antes disso, recomendar pra vocês os filmes e a série que eu assisti esse fim de semana, que eu achei muito bom e talvez vocês gostem aí de anotar, pra assistir também. Então o primeiro filme que a gente assistiu, que eu assisti junto com o Igor, na verdade a gente assistiu acho que foi domingo passado, sabe, foi aquele do Elefanta do Mágico, que é um desenho, né, uma animação, tá disponível na Netflix, e é um filme bem gostosinho assim, sabe, tipo, sessão da tarde pra assistir com as crianças, tem bem essa vibe assim, sabe, então vou deixar de recomendação aqui pra vocês, pra quando você quiser extrair a cabeça assim, assistir algo bem levinho, é uma boa opção. Eu assisti também, gente, esse fim de semana, aquela série nova que lançou também na Netflix, o Agente Noturno, vou deixar a capa aqui pra vocês, é uma série, eu tô no sétimo episódio e super prendeu a minha atenção, eu amei essa série, é uma série de espionagem, de investigação, casa branca, eu acho que vocês vão curtir bastante, é aquele tipo de série que todo episódio tem uma reviravolta, sabe, então você acaba querendo assistir um episódio atrás do outro, e foi justamente isso que eu fiz hoje mesmo, no domingo, né, à tarde eu devo ter visto uns três ou quatro episódios só hoje, assim, eu amei, tô amando, então vou deixar de recomendação aqui pra vocês também, pra quem gosta desse estilo de série, e agora à noite a gente assistiu, é, como que chama? Um Homem de Ação, vou deixar aqui pra vocês também, esse é um filme sobre um assalto a banco, é, não é bem isso, né, vou falar um pouco sobre anarquismo também, e tem essa pegada, assim, de crítica social, enfim, é, mas é um filme muito bem produzido, assim, sabe, eu gostei bastante também, então vou deixar de recomendação pra vocês também, e foi isso que a gente viu aí, né, o fim de semana passado, e esse fim de semana também, então vou aproveitar pra recomendar pra vocês, inclusive, me contem aqui na descrição, se vocês gostam quando eu trago recomendações de filmes, de séries, a gente tá sempre assistindo alguma coisa, e se vocês gostarem eu posso trazer mais vezes, muitas vezes eu esqueço de recomendar aqui pra vocês, e eu tô sempre assistindo alguma coisa nova, né, ainda estou viciada nos doramas, eu comecei um pretendente surpresa, é, agora, e tô, tô continuando a assistir aquele da Advogada Extraordinária também, mas eu dei uma pausa nele, até comentei lá no meu Instagram que eu tava sentindo um pouco de falta do romance, sabe, porque o Advogada Extraordinária, ele é bem mais voltado, assim, pros casos, até tem um romance ali, mas pelo menos no momento que eu tô da série, ainda não desenvolveu, sabe, então eu dei uma pausa e comecei a assistir pretendente surpresa, que parece ser muito bom também, enfim, né, tem uma listinha com recomendação de vocês, conforme eu for vendo, eu vou contando pra vocês, mas é isso, agora eu vou escovar meus dentes, descansar, dormir, que amanhã é outro dia, segunda-feira, né, dia de trabalho, então até amanhã, amanhã eu continuo gravando pra vocês. Tchau, tchau. E olha só, gente, acabei de preparar aqui o café da manhã, ó, fiz duas torradinhas com pão de forma, piquei aqui um kiwi, e aqui tem um suquinho de laranja, então este vai ser o meu café de hoje, aí vou sentar ali pra já lendo o meu devocional, enquanto eu como. Tchau, tchau. E olha só, gente, tava olhando aqui que minha mãe recebeu mais um pagamento, ó, que ela ganhou respondendo pesquisas, né, então caiu, acho que foi hoje mesmo, ó, 7 dólares e 67, que deu aqui 38 reais e 77 centavos, e aí em até 3 dias úteis ele já envia um pagamento pra conta bancária dela, ó. Como sempre, gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês o link do treinamento que vai te ensinar a fazer uma renda extra todos os meses, respondendo pesquisas remuneradas, fazendo microtarefas. Já comentei com vocês que minha mãe faz hoje uma média de 300 reais por mês de renda extra, somente respondendo pesquisas, então aproveita, tô sempre compartilhando os resultados dela aqui com vocês. O link do treinamento tá aqui na descrição do vídeo pra vocês. E agora, eu já terminei de fazer as coisinhas que eu precisava fazer aqui no computador. Na verdade, eu preciso voltar, mas aí eu vou deixar pra parte da tarde, agora eu vou dar aquela organizadinha de todo dia na casa, arrumar a cama, lavar a louça, preciso colocar uma roupa no varal também, aproveitar que tá um sol de lascar aqui. E eu queria até tomar um pouquinho de sol, sabia? Faz tempo que eu não faço isso, é que também tava difícil, assim, de sair um solzão, sabe? sem chover, não sei, vamos ver se vai dar tempo, mas bora lá. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vou preparar o meu almoço agora. Vou almoçar e eu edito o vídeo. E já libero para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. De me acompanhar no blog de hoje. Se você gostou, lembra de deixar o joinha para mim. De se inscrever aqui no canal. Para você acompanhar os próximos conteúdos. E a gente se vê no próximo vídeo. Super beijo e até lá.